O assunto é modinha Irundu. De uma maneira geral, na maioria das culturas, sempre existe uma música romântica ao lado de uma música de dança. Se a gente estivesse tratando dos anos 90, eu acho que a música romântica seria o pagode e a música de dança seria o axé. Hoje, a música romântica é a sertaneja e a música de dança é o funk. Então, a gente agora vai voltar lá para o século XVIII e XIX, em que havia duas expressões principais na música brasileira. Na verdade, três. Uma era o batuque, que significava qualquer festa, qualquer evento com percussão e canto dos escravizados. Havia a modinha, que era, digamos, a música romântica. E havia o Irundu, que era a música de dança. No século XVIII, já existia, em Portugal, a palavra moda. Moda servia para qualquer canção acompanhada. Sempre que tinha alguém tocando e alguém cantando, isso era chamado de moda. E essas modas eram muito ligadas à tradição do canto lírico italiano. Então, as modas portuguesas começaram a se popularizar nas casas das famílias, já que começou a surgir uma burguesia. Antes disso, a música acontecia ou nas igrejas ou no palácio dos nobres, mas com o fortalecimento da burguesia comercial, essas pessoas começaram a trazer a música para dentro de casa, para o seu entretenimento. Alguém tocando, alguém cantando, e isso era chamado de modas. Na história da música brasileira, existe uma figura muito importante, pouco conhecida, que é o carioca Domingos Caldas Barbosa, filho de um comerciante português com uma escravizada angolana. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele teve estudos na escola dos jesuítas, ele foi para o exército e depois ele entrou na vida boêmia carioca da época. Depois ele desaparece e aparece de volta em Portugal como um violeiro e cantor e autor de modinhas, que mobilizou muito toda a elite lisboeta. O Domingos Caldas Barbosa conquistou um espaço muito importante em Lisboa, cantando as modinhas ao estilo brasileiro. Era uma modinha romântica, que falava sempre do amor perdido, do amor desejado, e isso era considerado uma grande ousadia, apesar dos textos dele para nós soarem absolutamente puritanos, mas a questão amorosa ser tratada dentro da música de uma maneira mais lânguida, mais direta, causou uma grande sensação na Europa. E esse tipo de moda passou a ser chamado de modinha. Então a modinha tomou forma no Brasil, primeiro com Domingos Caldas Barbosa, depois com diversas gerações de modinheiros que atravessaram desde o século XVIII até o século XX. A música de dança que surgiu no Brasil chamava-se Lundu. O Lundu, talvez a etimologia da palavra venha do Kalundu, que era um nome genérico para as festas religiosas dos escravizados. Mas o Lundu não era propriamente música africana feita no Brasil. Era uma mistura de música portuguesa com um sotaque e síncopes africanas e que foi gerada exclusivamente no Brasil. O Lundu pode ser considerado um dos pais, um dos avós do samba, e ele era dançado e cantado nas diversas classes sociais do Brasil. E era uma mistura curiosa, porque você tinha os estribilhos, como aponta a tradição africana, você tinha a dança com umbigadas, como aponta também a tradição africana, e ao mesmo tempo você tinha posturas de braços e maneiras de castanholar, ou a castanhola aos dedos, que eram descendentes diretos da tradição ibérica. Então, o Lundu foi essa criação brasileira de uma música com um ritmo mais vivo, mais dançável, mais africano, que também dominou o século XVIII, XIX e chegou até o século XX. E o que é interessante é que a modinha, que foi primeiramente concebida como música de salão, música de concerto, ela vai se popularizar no final do século XIX. Ela deixa de ser tocada pelos pianos e passa a ser tocada pelos violonistas. No Rio de Janeiro começa a acontecer uma mistura, em Salvador também, muito interessante, dos poetas românticos, aristocratas, com os músicos, violeiros, violonistas de rua, gerando as serestas. Então, é interessante esse caminho da modinha, que passa do processo de música de concerto para a música popular, para se tornar o que a gente chama de canção no século XX. O Lundu também tem uma trajetória interessante. Ele foi criado em um ambiente escural e depois ele vira uma música que os compositores de concerto se apropriam dessa musicalidade para criar música de concerto brasileira. E no fim do século XIX, nos circos e no teatro de revista, o Lundu passa a ser música de palhaços, músicas dos entremezes, são os momentos cômicos das peças de teatro. Então, é interessante que tanto o Lundu quanto a modinha finalizam o século XIX como música popular e vão estruturar o que nós chamamos de música popular brasileira, o Lundu se responsabilizando pelo samba e, digamos que a modinha transformada vira a seresta e, posteriormente, o samba-canção. Uma das maiores autoridades sobre esse período da música é o Paulo Castanha. Ele tem diversas publicações, é professor da Unesp, é responsável por muita pesquisa, por restauração de partituras e a busca dessa musicalidade brasileira num período em que não havia ainda a música gravada. Então, ninguém melhor do que o Paulo Castanha para escrever sobre a história da modinha e do Lundu. E ele fez isso com muito cuidado, muita paciência e com muita sabedoria no nosso livro, que é Uma Árvore da Música Brasileira.